O que é o Noticiário Histórico? Janssen foi um astrónomo e fotógrafo francês que correu o mundo para fazer observações científicas. Para ficarem com uma pequena ideia, ele esteve no Peru para determinar o Equador Magnético e estudou a absorção talúrica no espécie solar na Itália e Suíça. Realizou experiências ópticas e magnéticas nos Açores, no Japão observou com êxito o trânsito de Vênus, em Paris utiliza um balão para ter uma melhor visão sobre as nuvens e a 18 de Agosto de 1886 estava na Índia a observar um eclipse solar quando reparou numa linha amarela brilhante que desconhecia. Ninguém acreditou. Foi alvo da troça. Anos mais tarde deram-lhe razão. Ele tinha descoberto o Hélio. O Hélio serve para muita coisa. Talvez não saibam que é o gás com que enchemos os balões. Se eu, por exemplo, agarrar um balão e inspirar o Hélio, fico a falar fininho. Querem ver? Olá. Bom, este foi mais um noticiário histórico. Encontramos-nos à manhã. Eu sou o apresentador Roberto. Socorro! Socorro! Alguém que me ajude! Onde é que foi a minha voz? Ajudem-me! A minha voz! Ô, Sr. Roberto, então você não sabe que não pode brincar com o Hélio? Eu não posso ser cair no caldeirão quando era miúdo. Ajude-me, Dona Robertina. Venha cá, venha-me cá, que eu já disse. Ai! Ai! Ah, pronto, estou curada. Olá, obrigada, Dona Robertina. Recuprei a minha voz. Viva! Viva!